E aí galera, quem tá falando é o Guitar, e vamos com o primeiro gameplay da Guitar Games aí, The Wither Wide Hunt, vamos The Wither 3. Essa aqui pessoal é um novo jogo, o Guitar Games eu costumo deixar ligado, tá, o simulador desligado, vou deixar vocês curtirem aí agora o início do jogo totalmente em português aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 curta a gente já percebe que os gráficos já diminuem a qualidade, primeiro eu queria deixar claro que não tá no talo, tá, não tá rodando no full aí, tá bem balanceado. Tem uma narrativa, tá, e um conteúdo bem adulto mesmo. Sabe que não acho graça nenhuma nisso. Eu não queria fazer graça, queria fazer você se apressar, já é meio dia. Você prometeu para Ciri que iria treiná-lo. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com aqueles desenhos. Bom, até mais. Te vejo depois. Tchau. 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 As vezes no vídeo ai deu alguns lagzinhos pessoal, mas eu vou ficar no gravador, tá? Não pegamos nada ai Pessoal Merda, a passagem da montanha está linda como nunca Bem, achei que a Siri não se importaria de esperar mais um pouquinho Nada instrutivo, sem falar que é irracional As escolhas igual vai acontecer agora ai Elas afetam de forma real o desenvolvimento do jogo viu Senti saudades, muito Eu senti saudade sua, mas temos muito tempo para compensar isso Vai e treine com ela, depois volte Isso me dará a chance de me aprontar De todas as mulheres que conheço, você é a única que faz isso antes de Você conhece muitas? Qual o problema? Sempre pensei em você Tomei sem graça para ele ai cara Vamos lá Tomei sem graça Você vai ter o terceiro jogo da série O que o Witcher 3 é Acontece ai em tempos negros em que um O exército Tá? Que é o Que eu trazem ai o nome do jogo O Wild Hunt invade os reinos do Norte E parece que pra resolver tudo The Witcher O famoso Geralt de Rivia Geralt, não é o desenjogo Pessoal, pra falar a verdade Eu não joguei os dois primeiros jogos Da franquia Então sim, acredito que eu tenho um ano Esse velho bruxo está dormindo profundamente E é claro que a Ciri tomou um chá de sumiço O bacana seria É pra quem jogou os dois primeiros Tá Em alguns lugares que comentam que Pra jogar o The Witcher 3 Não precisa ter jogado os dois primeiros Mas pra ter um Conteúdo melhor Acredito que seja bacana Acho que ela prefere a prática do que a teoria Hã? O que? Hora de acordar, mestre Essas lições são tão tediosas Que te fazem dormir também Droga Ela estava fazendo uma resenha sobre carniçais E carniçais atrozes Quem descansar um pouco assista Você fez ela ler esse tijolo Não é à toa que ela foi lá Querendo algo mais Falta requinte ao texto de John Debrugue, é verdade Mas ele é confiado Não é como essas asneiras que publicam hoje em dia Ela está batendo nos pêndulos, não é? Quantas vezes preciso falar pra ela Não treine sozinha Isso só enraiza seus erros Traga a nossa jovem donzela para o pátio inferior Ela quer praticar? Então é prática que ela terá É um jogo de bastante conversa Não fique bravo com ela Por que não? Essa impertinente se recusa a obedecer ordens Você gosta disso nela? Mas dizem que não Tudo bem Acho que também tem um pouco de culpa Mas isso tem que terminar Agora Matar monstros não deve ser levado na brincadeira Se ele deve entender isso Se quer se tornar uma de nós Te vejo lá embaixo Eu achei bacana Ficou Bem jogável Como eu disse Está dando alguns Legs aí Devido a Captura do vídeo Errou Entendi porque estava ansiosa para praticar Ataque Você não está no circo Pirueta Errou Mova os pés Chega Desça Salto mortal O que você acha? Muito bem Tire a venda Temos trabalho a fazer Seus reflexos ainda são lentos Talvez para um bruxo Você acha que afogadores ou as estriges vão pegar leve com você porque Não passou pelas mutações? Ainda que no seu lugar Eu teria muito mais medo do Vesemir do que qualquer estrige Desobedecer ordens dele Não é nada sábio Bom, sim Mas aquele livro era um saco Eu sei E você sabe que isso não é desculpa Ai, desculpe Não acontecerá de novo Mais um lance aqui E é melhor que não aconteça mesmo Pedir desculpas não é o suficiente Você vai ler o Carniçais e Carniçais atrozes Eu percebi que as vezes as respostas não são Coerentes com as falas Eu prefiro limpar o estábulo Ponto final Vem Vamos praticar com os outros lá embaixo Quer passar pelos muros? Vamos pular Tutorial Senão Dessa vez não Acredite em mim Você não quer deixar Vesemir esperando Até então The Witcher teve boas notas Tanto para PC Xbox One Play 4 PC teve 93 barra 100 Se eu não me engano E Play 4 92 barra 100 A senhorita tem algo a dizer em sua defesa Desde o seu anúncio de demonstração Sinto muito, tio Vesemir Sangue jovem anseia por ação Entendo isso Mas quando você luta com uma fera Conhecimento vale tanto quanto sua espada de prata No mínimo você deve ser capaz de diferenciar um carliçal De um carliçal atroz Por suas listras como o felino pantera Que habita a Zerricânia E pela palidez macabra do seu semblante Hum É, acho que a menina deu o livro Quer dizer que leu o capítulo Ainda assim você devia ter perguntado se Mas você estava dormindo, tio Vesemir Quer dizer que você fez a leitura Porque não admitiu logo de cara Nunca se precipite sobre uma vantagem Assim que ela aparecer Espere até que ela tenha o máximo de efeito Palavras do tio Vesemir Olha, aprende rápido Rápido, mas como Alicia Tudo bem, já conversamos bastante Geralt, tu ficas comigo Lambert com Esquel Ciri com o boneco Ai, de novo Pare de mãe e pegue uma espada Só acredito que nesse começo não vai ter muita ação O que você acha? Devemos começar a revisão dos fundamentos Ou ir direto para o treino livre Acredito que vai ser mais um tutorial, hein? É, foi o que eu imaginei Vou pular Vamos pular direto para o treino livre Não faz sentido revisar o básico de novo Caramba! Você mostrou quem é que manda, menina Ciri, desça aqui A menina não quer saber de nada, não A diabinha Assim que ela voltar Vamos colocar ela para colher Todas as espadas de Caer morrem Encontrou o capacete? Ciri Garanto que vou encontrar cada espada para você Mas o que? Ele sim Desemira Experimente o tempo por isso E você, o branco Não! É, galera O bicho está pegando, hein? Bom, pessoal Vou ficando por aqui então, tá? Nos próximos dias eu trago Mais um gameplay para vocês Espero que vocês curtam E me acompanhem no canal Abraço Ou um papel Eose E o Espero que vocês gostem Cês Tchau E